Ao vivo no Faustão da Band, Kleber Machado relembra do pai emociona, ouve no rádio. Durante participação no Faustão na Band, o jornalista esportivo Kleber Machado recebeu uma homenagem no quadro Arquivo Pessoal e comoveu os espectadores ao relembrar a morte de seu pai. Clodoaldo José. Na ocasião, o irmão do comentarista, Cleiton Machado, relatou que os dois descobriram o óbito pelo rádio. A gente estava ouvindo de manhã a rádio Bandeirantes, eles entraram para dar uma notícia e deram o falecimento do meu pai. O Kleber imediatamente começou a chorar e eu fui no embalo, mas não entendendo muito o que estava acontecendo. Né? Eu fiquei contagiado pelo sentimento dele porque eu não entendi muito o que estava sendo falado, disse. Em seguida, Kleber confirmou o relato, meu pai estava doente, fazendo o tratamento. Eu tinha nove e ele sete anos quando a gente estava esperando para ouvir as atualidades esportivas da rádio Bandeirantes, aí eles entraram para dar uma nota de falecimento. A rádio Bandeirantes informa que perdeu o seu diretor artístico. Ainda durante o bate-papo, Kleber comentou sobre sua demissão na Rede Globo. Na ocasião, o jornalista se mostrou grato pela experiência na emissora. Eu não tenho nenhuma queixa. Eu não derramei uma lágrima porque eu saí do trabalho. Eu nunca abri o armário e falei assim, ó, esse uniforme aqui eu não vou mais usar. Não teve nada disso, eu fiquei muito na boa, disse. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos.